Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou pedir a você que por favor se inscreva neste canal, tá bom? Olha, aciona esse sininho aqui pra quê? Pra você ser notificado de todos os vídeos novos que eu fizer, tá bom? E também não esqueça de deixar o teu like, de deixar o teu joinha, tá bom? E também, claro, de deixar o teu comentário, gostou, não gostou, concorda, não concorda. Tem alguma sugestão pra me dar? Se tiver, manda pra mim, escreve aqui ou então, manda no e-mail aqui ó, esse e-mail aqui ó, tá bom? Manda teu e-mail com a tua história, eu vou ler, vou fazer um vídeo e nós vamos ajudar outras mulheres que estão passando pelas mesmas coisas que você. Este canal eu criei pra quê? Pra empoderar você, pra puxar você do teu autoconhecimento, pra você se conhecer melhor, pra você pôr pra fora aí essa majestade que você tem, essa rainha que muitas vezes está dormindo, que alguém colocou pra dormir, as circunstâncias da vida, algum cara, sei lá, entendeu? Então vem comigo, vem comigo nessa jornada que a gente vai crescer, que você vai se conhecer, que você vai ver potencial maravilhoso que você tem e muitas vezes você nem conhece. E você conhece? Vamos potencializar esse negócio aí, tá bom? Vamos mostrar pra esse mundão de, meu Deus, pra que que nós viemos? Pra que que você nasceu, garota? Hã? Quem é você? Seu potencial. Vambora? 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 Vamos assustar esse povo? Vem comigo? A louca. Bom, gente, hoje, deixa eu vir mais pra frente, porque aqui eu tô longe, né? Deixa eu vir aqui mais pra frente. Bom, hoje nós vamos falar sobre o seguinte, o tema de hoje. Não tenha medo de amar. Ó, Raquel, como assim eu não vou ter medo de amar? Eu amo e só quebra a minha cara. Tá aí, garota. Vamos lá, gente. Eu conversei com uma americana amiga minha e ela me falou uma frase que ficou aqui matutando na minha cabeça. Eu falei, vou fazer um vídeo sobre essa frase, né? Porque às vezes são, né, gente? A intuição da gente vai que vai, né? Vai longe, né? Nós mulheres, né? Nós não temos limite. Não, gente. Isso aí. A gente tem que pegar os dons que Deus nos deu e trabalhar isso aí, ó. Não é verdade? Então, vamos lá. Foi o seguinte, a frase que ela me disse. Que é, eu sempre tento dar a chance pra um homem, mas ele sempre me decepciona. É incrível. Às vezes eu tô naquela situação ali, tô bem, tão tranquila. Aí, de repente, eu digo pra mim, ai, vou dar uma chance pra esse cara, porque esse cara tá, né, tá ali falando na minha orelha, eu tô trocando uma mensagem, eu tô trocando uma mensagem, eu vou dar uma chance pra esse cara. E aí, sempre me lasco. Né? Vocês pensam que é só brasileira que passa por isso? Não. É mundial, gente. É mundial isso. E aí, gente? Nós começamos a conversar. E eu falei, mas por quê, né? Por que você disse que você dá a chance? Ela, é, porque às vezes eu tô na minha ali, eu tô tranquila e tal, nem quero um relacionamento. E aí, eu vou aí dando a chance e tal, e quando eu vejo, eu me extrapolei. Vamos conversar sobre isso? Vamos! Então, vamos lá, gente. O que que tá acontecendo aqui, nessa historinha que ela me contou? Veja bem, minhas lindas, minhas rainhas, vocês que estão chegando agora, são tudo rainha, umas estão adormecidas, outras estão meio assim, sabe, sonolentas, e outras já estão acordadas. Beleza. Independente da situação, rainha é rainha e acabou. Quem é, é, é e acabou. Certo? E somos, todas nós. É o seguinte, minhas lindas, o que que acontece quando você tá com o teu coraçãozinho fechadinho e você diz assim, ó, Ah, eu preciso dar uma chance pra essa pessoa. Ô, minhas lindas, quem dá chance é quem não se conhece. Tá bom? Vamos, primeiro, primeira coisa. Quem dá chance, ah, eu vou dar uma chance, é quem não se conhece, gente. Por quê? Quem se conhece, quem se ama, quem se valoriza, você não vai começar uma relação querendo dar uma chance para o outro. Não! Não, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Por quê? Se você está sozinho, você está no bem bom, se você está ali tranquila, primeiro que você, se você estiver ali no seu momento zen ali, né, no momento da sua, como é que se diz, do seu autoconhecimento ali, muitas vezes a gente não quer ninguém, né? Mas, enfim, se você estiver naquele momentinho ali que você fala, poxa, né, a pessoa está ali e tal, nem queria ninguém, mas aí eu vou dar uma chance pra essa pessoa e tal, não dá certo, sabe por quê? Porque a chance, quando você for dar uma chance para alguém, não tem que ser nunca para o outro, tem que ser sempre uma chance para você, uma oportunidade de você sentir algo diferente, uma oportunidade de você fazer o teu coração bater mais forte, ou de você, de repente, reacender aquela chaminha que estava meio apagadinha ali, que você nem lembrava, sabe? Aquele tanzãozinho que está reprimido ali, e aí você conhece uma pessoa e fala, ui! Mas, gente, nunca vê em dar uma chance para uma pessoa, porque quando você fala assim, eu vou dar uma chance para aquela pessoa, vamos traduzir isso, eu estou colocando a minha expectativa naquela pessoa, vocês entenderam por que que dá errado? Porque você fala, eu estou assim, estou um pouquinho carente, mas aí a pessoa está ali, né, então eu vou, a pessoa está ali tentando me conquistar, então eu vou dar uma chance. Mas não está ali batendo, não está aquela coisa forte, não está aquela delícia que te faça falar, vale a pena. E aí, muitas vezes, eu tenho uma amiga que ela fala assim, ah, mas a pessoa era tão legal e aí eu resolvi dar uma chance. Quando ela vê, se extrapolou todinha, se quebrou inteirinho. Se ela assistiu esse vídeo, ela até sabe de quem eu estou falando. Por quê? Porque ela quer dar a chance para outra pessoa. E, às vezes, muitas vezes, a pessoa nem está tão afim, mas ela pensa assim, nossa, aquela pessoa é tão incrível, porque eu tenho que dar essa chance. Não, gente, não, 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 não. Tua vida é muito curta para você viver assim, entende? Tem mais a ver, gente, com você que está ali, né? Buscando teu autoconhecimento, que já foi machucado e tal. Querer proporcionar algo que, ó, faça o teu coração pá, 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 pá. Não é sentir pena do outro e querer dar uma chance para o outro. Gente, não funciona, pelo amor de Cristo, eu estou falando para vocês. Não funciona. Agora, quando você fala assim, ah, eu vou dar essa chance para mim, porque eu quero sentir algo diferente. Eu quero. É uma chance que você está dando a você. Você não vai ficar colocando expectativa no outro. Você vai estar, gente, vivendo cada minutinho, cada segundinho, como se fosse o último. E a hora que acabar, se a pessoa sumir da sua vida, se a pessoa... Gente, teu mundo não vai acabar. Por quê? Porque você não jogou a expectativa no outro. A expectativa estava em você. A expectativa estava nas suas emoções. Entenda uma coisa. Nem sempre nós nos apaixonamos pela pessoa. Nem sempre, gente. A maioria das vezes, nós nos apaixonamos pelo que a pessoa despertou em nós. Mas é entre a gente. Não é a pessoa. Podia ser qualquer outra pessoa. Mas teve aquele despertar, entendeu? Então, quando você se conhece, você entende... A grandeza, a paixão, o fogo que você tem, o poder que você tem de manifestar essa força, essa coisa que te faz sentir... Uau! Entenderam? Então, muitas vezes, se você falar, eu vou dar uma chance para aquela pessoa. Aí você vai lá, aquela pessoa te dá aquela coisa gostosa e você fala, ai, me apaixonei. Não é, gente. Muitas vezes, não é. Muitas vezes, você se apaixona pela aquela emoção que a pessoa despertou em você. Veja bem. Despertou em você. Então, se despertou em você, a emoção é de quem? Tua. Entende? Então, gente, quando você for entrar num relacionamento, ou viver um romance, ou querer ser, ai, enfim, se enrolar, né, dar o negócio aí. Gente, é você, entenda primeiramente que tudo tem que começar entre você e você, e aí você fala, bom, eu quero sentir isso, isso e isso. E essa pessoa com quem eu me conectei, despertou esse lado em mim. E aí você fala, ai, que delícia, eu vou dar a chance de conhecer essa pessoa. Se essa pessoa não for bacana pra mim, entendeu? Você não se machuca. Por quê? Autoconhecimento, gente. Por quê? Você que se permite amar, se permite se apaixonar, você não perde nada, você só ganha. Agora, aquela pessoa que não tem a mesma proporção pra te dar, ela só perde. Por quê? Por que que ela só perde, Kelly? Porque se você entender o ser humano fantástico que você é, essa mulher maravilhosa que você é, você vai entender que estar ao teu lado é um privilégio. Não é, ai, ele me escolheu, ele podia ter escolhido aquela, mas ele me escolheu. Não, querida. Não é assim que funciona. É você acreditar que se ele te escolheu, se ele te viu, é porque, claro, tinha como não ver. Nossa, Kelly, mas que metido pensar isso, isso, isso mesmo, meu amor. É isso mesmo que eu quero despertar em você. A tua autoestima. Eu quero que você entenda o teu valor. Eu quero que você entenda o quão preciosa, o quão maravilhosa e o quão única você é. Única. Não existe outro igual. Pode ter outras melhores? Pode ter. Vai ter todos os requisitos que você tem? Vai faltar. Pode ser linda, maravilhosa, nossa. A Gisele Bündchen. E daí? Vai faltar requisitos nela que você tem. Entenderam? Isso não é ser metida, gente. Isso é se conhecer, se valorizar, saber que você é a única, tua digital, ei, ninguém tem. É só você, meu bebê. Entende? Então, antes mesmo de você pensar, ah, eu vou dar uma oportunidade pra aquele cara, né, porque ele é bacana. Não, querida? Olha pra ele e pensa, por que eu me daria a oportunidade de estar com aquela pessoa? Que, o que será que aquela pessoa pode, de repente, despertar em mim? Hum, será que vale a pena o meu tempo? Não sei se vale a pena, mas eu gostaria de me dar essa oportunidade. E aí que você vai lá e tenta. Não deu certo? E daí se não deu certo? O que não pode é você ficar morrendo, tá bom? Isso não pode. Não deu certo, meu amor? Coloca uma coisa, faz um mantra na sua mente. Se não foi esse, é porque vem o melhor. Se não foi esse, é porque vem o melhor. Se não foi esse, é porque vem coisa melhor. É um mantra. Põe um, põe um, escreve no papel aí e vai falando pra você. Se não deu com esse, é porque vai vir o outro melhor. É, é verdade. Quanto mais você diz pra você, mais o seu inconsciente vai entender e menos você se machuca. Entendeu? Isso é ciência, gente. Vocês estão pensando o quê? Estou ensinando ciência pra vocês. Entendeu, minhas lindas rainhas? Ninguém perde de amar. Ninguém perde de se apaixonar. Ninguém perde de, de repente, perder a cabeça. Sabe que delícia que é perder a cabeça? Não é? Ou você... Ai, caiu meu brinco. Ou você prefere ter aquela vidinha assim... Ah, tranquila. Ai, não quero... Ih, gente, caiu lá embaixo. Não, tá aqui. Ou você prefere ter aquela vidinha assim... Ah, Kelly, eu prefiro não me apaixonar, porque daí me machuco. Ai, gente, larga muito de ser chata. Vamos viver, gente. Vamos sentir aqui, ó. Na pele aqui, ó. Entendeu? Se dê oportunidade. Viva, garota. Viva. Se dê oportunidade. Não é oportunidade pro outro, não, tá? Ah, mas ele é tão bonzinho. Ele é tão bonitinho. Ele é tão legalzinho. Era da oportunidade pra ele. Não. Que isso, oportunidade? Você é emprego, por acaso, pra ficar dando oportunidade? Não, querida. Você é uma mulher fantástica, que merece se dar a oportunidade. De repente, você fala... Vou me dar a oportunidade de... De deixar aquela pessoa entrar na minha vida. Vou me dar a oportunidade. Vamos ver o que vai dar. Ah, não foi bacana. Ah, não. Não tem problema. Sempre haverá alguém que dará conta da tua luz. Nem todos dão. Tá bom? Nem todos os homens nasceram pra dar conta da tua luz. Então, minha linda, coloca uma coisa na tua cabeça. Você é linda, você é maravilhosa, você é especial, você é única. E você não tem que dar oportunidade pra Zé Ruela nenhum, tá bom? A oportunidade tem que ser tua. Se caber na tua vida, oh, foi aprovado, subiu de nível, pode ficar, seja bem-vindo, toma, meu amor. Se não for aprovado... Pé! Fora! A oportunidade de amar, primeiramente, dê a si mesma e depois pro outro. Esse foi o meu recado. De rainha pra rainha. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus. Tchau, lindas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!